Música Imóvel em construção pode ser considerado bem de família. A decisão é dos ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado teve origem em execução de título extrajudicial em que foi penhorado o imóvel em construção pertencente a um casal de idosos. O juiz rejeitou a impugnação à penhora e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão sob o fundamento de que, para ser enquadrado na proteção da lei de empenhorabilidade do bem de família, o imóvel deve servir como residência, condição que não se aplicaria ao terreno com construção em andamento. No STJ, os proprietários pediram que fosse reconhecida a empenhorabilidade do imóvel, alegando que se trata de futura moradia. A quarta turma deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do TJ de São Paulo ao entender que o fato de o devedor não residir no único imóvel que possui, que ainda está em fase de construção, não impede a classificação como bem de família. O relator ministro Marco Butzi afirmou que a interpretação das instâncias ordinárias não condiz com o disposto na Lei nº 8.009, de 1990, que objetiva a proteção da entidade familiar. Butzi mencionou que a proteção legal alcança até mesmo o bem de família indireto, ou seja, o imóvel que é alugado para propiciar renda necessária à subsistência da família do devedor ou ao custeio da moradia. Com esse entendimento, os ministros determinaram o retorno do processo para que a corte de segunda instância reexamine o recurso do casal contra a decisão de primeiro grau.